A cidade de Quixadá vai receber pela segunda vez o Instituto Adolf Fritz, de 7 a 9 de abril, com palestra e cirurgias espirituais. Mas essa vinda da equipe do Instituto ao município de Quixadá é uma articulação do Grupo Divina Providência. Esse grupo foi formado por quixadaenses que juntos desenvolvem ações sociais na cidade desde 2011. E para falar sobre esse assunto aqui no nosso ponto de vista, eu estou recebendo a Celiane, que vai conversar com a gente ao vivo aqui no nosso programa, sobre essa programação especial que o município vai receber. Tudo bem, Alistrênio, a equipe da Sertão TV, né? De fato, você falou aí, mas é pela segunda vez que o grupo, a Providência, está trazendo para Quixadá, a equipe do tomador de Quixadá, que trabalha com cirurgias espirituais. Vai ser agora, esse final de semana, dia 6, teremos a palestra às 18 horas. O período de 2ª Zé Jucá, 164, a palestra, o tema, falando sobre a média unidade, né? Média unidade e chamada para a evolução. Isso aí mesmo, certo? Então, vai ser às 7 horas, aliás, dia 7 de abril, às 18 horas. Uma palestra riquíssima, um assunto muito, muito bom de ser escutado, certo? Olha, gente, essa programação começa no dia 7 de abril, às 18 horas. Como já destacado, a palestra é com o tema, a média unidade, um chamado para a evolução, com o Roberto Barbosa. No dia 8 de abril, acontecerá cirurgias espirituais, a partir das 14 horas. Também no dia 8, vai acontecer a terapia do amor, a partir das 18 horas. No dia 9, cirurgias espirituais, a partir das 9 horas da manhã. Essas cirurgias serão realizadas na Rua José Jucá, no número 164, no centro. Quem está nos ouvindo agora e quer participar, como é que faz para entrar em contato com vocês? Faz agendamento para essas cirurgias? Como é que funciona, como é que está funcionando essa logística de vocês para receber o Instituto nesse período? Pronto. A princípio, nós estamos recebendo ligações nos telefones que tem aí nos cartazes, procurando falar com a Edna ou a Silviane. Elas vão estar passando toda a logística, mas de pronto, não está sendo preenchida nenhuma ficha. A ficha é preenchida na hora, no momento em que o paciente chega ao local. E a gente pede que chegue com uma hora antes de antecedência, justamente para dar aquele tempo do preenchimento da ficha. As 14 horas, no dia 8, começam as cirurgias. Então, tem que chegar uma hora antes para poder preencher as fichas. E vocês vão contar com a presença especial do médium Roberto Barbosa e a sua esposa, a Ana Carolina, que também vai ser um privilégio para a Kixadá recebê-lo. Verdade. Roberto já trabalha há mais de 20 anos como médium. Hoje, ele atende não só no Brasil, mas como no exterior também. E esse é um dos motivos dele não estar participando agora, nesse momento ao vivo, da entrevista. Então, o Grupo Divina Providência já é a segunda vez que traz o Roberto aqui na Kixadá. Certo? Confesso dizer que está uma expectativa grande, porque realmente as pessoas estão buscando essas curas. Como eu falei ontem, em uma entrevista, a gente busca muito as curas materiais, mas também precisamos buscar a espiritual, a fé, o amor. E é isso que a gente vai trazer, essa oportunidade de uma cura. Lembrando que é totalmente gratuito, a cirurgia não tem forte, né? E, assim, eu gostaria de colocar um vídeo do Roberto Barbosa, que é um médium e palestrante, que ele vai poder explicar melhor como é que funciona, vai explicar como é a terapia amor, né? Então, assim, eu gostaria de lançar esse vídeo aí para o pessoal que está nos assistindo. Ok. Então, vamos chamar, vamos ouvir o convidado que vai estar no município de Kixadá, o Roberto, médium Roberto Barbosa e a sua esposa, Ana Carolina, estarão em Kixadá para esse momento tão especial de 7 a 9 de abril com esta palestra e também cirurgias espirituais. Vamos acompanhar. Bom dia. Meu nome é Roberto Barbosa, sou médium de cura. Estou falando com vocês aqui dos Estados Unidos, que a gente está desenvolvendo um trabalho aqui pelos últimos dois meses. E, em uma semana, estaremos de volta ao Ceará para darmos continuidade a esse trabalho na cidade de Kixadá. Bom, antes de mais nada, deixe-me apresentar. Como eu disse, eu sou médium de cura, trabalho com cirurgias espirituais já há 28 anos, sou médium cearense. E, desde o começo desse trabalho, a gente tem sempre o cuidado e o carinho de explicar para as pessoas como esse trabalho funciona. De certa forma, a cirurgia espiritual, você poderia chamar, na verdade, de transferência de energia. Porque os espíritos, no caso do Dr. Fritz, que trabalha comigo, ele utiliza das energias telúricas, das energias do ambiente, da natureza, dos encarnados que estão ao redor do trabalho e também do próprio médium, no caso eu, para transferir uma energia curadora para as pessoas que estão doentes. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho gratuito, sempre foi assim, gratuito. E ele não tem nenhum tipo de corte, nenhum tipo de instrumentação. Também conhecido como cirurgia espiritual de mãos limpas, onde os médiums utilizam apenas as mãos. Essas são as ferramentas que os espíritos se utilizam. E eles também se utilizam de algodão ou álcool, que eles usam para fazer uma limpeza na pele antes de começar essa transferência de energia. Bom, nós estaremos, mais uma vez, em Kixadá. Quero agradecer a oportunidade de estar falando com esse público, através desse canal, através desse programa. E a ideia de passar para vocês é não somente passar um pouco das informações do trabalho, mas também fazer um convite para que vocês estejam conosco nos dias 7 e 8, acho eu, 7 e 9. 7, 8 e 9 nós estaremos em Kixadá, agora do mês de abril, com as cirurgias espirituais e com outras atividades também. Vamos ter palestras, vamos ter uma cirurgia espiritual chamada Terapia Amor, que é uma terapia para ajuda de pessoas que estão passando por processos de depressão, ansiedade, angústia, tristeza. Então, esses trabalhos espirituais que os espíritos fazem, através de mim, eles são absolutamente gratuitos. Então, eu convido a todos vocês que queiram, que precisem, ou que gostariam de passar por essa terapia espiritual, que estejam dos dia 7 ao dia 9, agora de abril. Não sei exatamente qual o endereço, mas vocês vão ter mais informações da Celiane e da Edna, que são as pessoas que estão organizando a nossa ida Kixadá. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho. Eu gostaria de estar aí com vocês no dia dessa entrevista, no dia dessa apresentação. Perfeitamente. Recado dado, Celiane, muito obrigado pela sua participação aqui e desejo muito sucesso nas atividades aí no município de Kixadá, no próximo dia 7, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau.